Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, né? Espero que a avaliação tenha sido boa. Não esqueçam de entregar a avaliação lá na secretaria, por favor, que assim que todas estiverem lá, eles me ligam para eu ir lá buscar, tá bom? Então, vamos dar início a um novo capítulo, segundo bemestre, ok? Vamos falar sobre filosofia e ciência. Será que essas duas coisas têm alguma coisa em comum? Filosofia e ciência? Vamos descobrir agora, tá bom? Então, vamos lá. O que é filosofia? A gente já estudou isso, né? O que é filosofia? O que é ciência? Quais são as suas relações? O que elas têm em comum? Quantas perguntas? E as respostas? Eu vou tirar meu óculos porque está dando interferência. Então, vamos conversar um pouco, né, gente? Vamos conversar um pouco. O que vem de imediato em nossas mentes ao falar de filosofia é o que dizer dos filósofos e da famosa frase de Sócrates? Só sei que nada sei. Então, Sócrates, quando fala que só sei que nada sei, ele fala simplesmente que ele não é o dono do saber, né? E que ele está sempre disposto a aprender. Então, quando ele se coloca nessa posição que ele não sabe e tem sempre alguém que possa ensiná-lo, então o nível de conhecimento dele aumenta, tá? O nível de conhecimento dele aumenta. Então, ele, por se postar nessa posição de não saber de nada, né, ele fica perto, ele pode ficar perto de outras pessoas que têm outros conhecimentos que vai agregar nisso a ele. Então, ao falar das ciências, inclusive, exemplificar suas aplicações, vocês conseguem, vamos lá, verbalizar nomes de grandes ou famosos cientistas. Vocês conseguem lembrar de famosos cientistas? Albert Einstein, mas quem, gente? Hum? Mais nada? Eu sei o que vocês estão pensando. Vamos pensar um pouco. Vocês conseguem verificar e grandes cientistas. Pois bem, refletir é descobrir, experimentar sobre essas questões é que iremos fazer a partir de agora. Começando pela ciência. Ciência é um conjunto de conhecimentos racionais, certos ou prováveis, né, a gente tem que, tem, eles vão provar aquilo que eles pensam ser, né, cientificamente. Obtidos metodicamente, sistematizados, verificados, que fazem referência a objetos de uma mesma natureza. Exemplos agora na época do coronavírus. Medicamentos, quantos testes, quantas vacinas, quantos remédios, em todos os lugares do mundo eles estão pesquisando, né? E eles não liberam isso com eficácia para a sociedade, né, para o povo, porque eles ainda estão testando, né? Os cientistas fazem isso. Eles têm que ter à mão o conhecimento dizendo que aquilo ali realmente serve para aquilo. É que realmente vai curar e quais são os seus efeitos colaterais. Então, vamos lá. O conhecimento, porém, o conhecimento científico de hoje pode ser obsoleto e ultrapassado amanhã. Né? Como assim? Então, vamos lá. Antigamente, né, se curava muito as pessoas, né, por ervas. Então, se socava as ervas e faziam, tem ervas chamando da novalgina, da ampiricilina. Então, fazia aquele sumo, fazia um caldinho e dava para as pessoas tomarem. Hoje em dia, você liga para a farmácia e pede a novalgina, para a sua dor de cabeça, para a sua dor no corpo, né? Você liga para a farmácia e vem um comprometinho e você toma com água. Você não precisa ter mais a planta em casa, né? Então, por isso que assim, o conhecimento científico de hoje pode ser obsoleto amanhã, tá? Podem vir novas tecnologias que vão fazer com que esse nosso conhecimento de hoje seja obsoleto, mas que no futuro seja muito melhor e se expanda para a humanidade toda. Obrigado. 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 Então, resumindo, a ciência é um método objetivo, lógico, sistemático de análise de fenômenos criado para permitir a acumulação de fidedignos. O que é fidedignos? Fiel, que é quase praticamente exato, entendeu? Então, ela vai te dar resultados exatos, vai mexer com a razão, com o conhecimento de causa, ok? Então, eles vão testar aquilo sistematicamente até que aquilo esteja certo, ok? Então, vamos lá. Em outras palavras, a ciência busca compreender o conjunto de relações, além do que se vê, né? Descobrindo explicações para que servem, né? Compreensão, organização, classificação, né? A qual natureza determinada coisa está inserida, ok? Mas, o que é filosofia? Bem, o que é filosofia? Aí tem um quadrinho que tem uma menininha, se vocês verem, e ela coloca o pai para sentar numa sala, traz o chazinho para ele e pergunta para ele, né? O que é filosofia, pai? E ela sai, e o pai fica pensando, pensando, procurando, pesquisando, porque ele não sabe. E ela volta com o colega dele e fala que perguntou, e aí? Aí, passa que o pai ainda está procurando, né? Aí eu falo para vocês, o que é filosofia, gente? Filosofia nós aprendemos que é amor ao conhecimento, amor ao saber, é amigo da filosofia, amigo do conhecimento, amigo do saber, né? Então, assim, sabedoria, busca do conhecimento, isso é filosofia, tá? Então, a filosofia, ela não quer só o que as pessoas ouvem dizer, ela quer fatos, ela quer comprovação. Então, ela procura sobre aquilo, ela quer resposta. Eu não posso, posso só falar que a chuva cai do céu. Não, a chuva não cai do céu. Ela descobriu que a chuva é a evaporação das águas dos rios, dos mares, que formam-se cotículas nas nuvens e que elas ficam cheias. E quando bate uma nuvem na outra, dá o trovão e relâmpagos e a chuva cai, entendeu? Então, assim, a filosofia, ela busca a verdade, ela busca o conhecimento. Tem alguma coisa diferente da ciência? Vamos ver. Vivemos em uma sociedade que enfatiza seus pensamentos na busca de respostas aparentemente incontestáveis, na certeza sobre o conhecimento, na resolução do problema. Pensando assim, não será a filosofia quem irá satisfazer tal necessidade. A filosofia não traz certeza das verdades, traz questionamento que impulsionam a verdade. Você entendeu? Então, a filosofia quer saber por que chove, por que as águas ficam na chuva e impulsionam as pessoas a descobrir esse porquê. Aí é onde entra a ciência. Vamos lá. Então, essa e essa verdade está em constante processo de mudança, despertando ao filósofo conceitos, características não percebidos antes, buscando nos questionamentos encontrar a verdade. Diante de tais mudanças e, às vezes, as incertezas, faz com que esse pensamento filosófico possua menor importância do que o conhecimento técnico científico. As pessoas falam assim, poxa, você é filósofo e você não sabe nada, mas foi através dos filósofos de tanto questionarem que as pessoas começaram a procurar o conhecimento técnico. Tem alguns filósofos que se tornaram técnicos em algumas coisas, não ficaram só na base do pensamento, eles foram atrás, correram atrás. Então, assim, ser filósofo, antes de tudo, é você questionar, você pensar. Ter o conhecimento técnico é você questionar, pensar e ainda correr atrás também. Vamos lá, voltando à filosofia. A palavra filosofia significa filos, significa amor ou amizade, sofia, sabedoria ou conhecimento. Então, vamos juntar as duas palavras. É amor pela sabedoria ou amor pelo conhecimento ou amigo da sabedoria ou amigo do conhecimento. E Pitágoras, quem atribuiu a invenção da palavra filosofia, tá, gente? Pitágoras, matemática, cálculos, lembra que eu falei pra você? Então, Pitágoras foi quem colocou o primeiro nome de filosofia, tá? Apesar da que a gente estuda que nasceu junto com Sócrates, Tenteus, filósofos pré-socráticos, Sócrates e pós-socráticos. Mas foi depois, quando veio Pitágoras, que nós tivemos esse conhecimento da palavra filosofia, ok? Então, outras explicações. Para Platão, filosofia tem um fim prático, moral, é uma grande ciência que resolve o problema da vida. Este fim prático realiza-se, no entanto, intelectual, através de especulações do conhecimento da ciência. Existe diferença entre filosofia e ciência? Vamos pensar um pouco? Vamos lá. Ciência, juízos de realidade, ou seja, maior objetividade com foco nos resultados da investigação científica, gerando uniformidades de conclusões, visando mostrar como os fenômenos ocorrem ou podem ocorrer em suas relações e como prevê-los. Lembra de meteorologia? Que ela prevê os fenômenos e como podem ocorrer? Então, é uma ciência. E a filosofia, juízos de valor. Então, juízos de realidade versus juízos de valor. E a filosofia fala aqui, ou seja, vai além da comprovação científica. Não vê apenas como o que deveria ser. A filosofia julga o valor da ação, da busca, da experiência. Mas essa não é a única forma de conceituar e compreender o objeto de estudo da filosofia. Sabe por quê? O conceito de filosofia foi elaborado de acordo com o período de tempo no curso da sua história. Ou seja, cada período de tempo no curso da história foram criados, moldados, repensados os seus conceitos. Ok? Então, vamos lá. Para Platão, mostra que o amor a filos, que é a carência de desejo de algo que não se tem. Logo, a filosofia é o recurso para buscar o que se precisa. E o filósofo não é aquele que possui o saber, mas sim aquele que busca conhecer continuamente. Lembra que o Sócrates falou, só sei que nada sei? Então, o filósofo até hoje é assim. Ele vai buscando sempre o conhecimento, se aperfeiçoar. E sempre tem alguma coisa que nós devemos aprender, que nós conseguimos aprender e que nós vamos aprender no decorrer da nossa vida. Então, desta forma, a filosofia toma o objetivo de estudo do conhecimento. Chegando na Idade Média, buscava-se conciliar a fé com a razão. O método utilizado é o da disputa, baseando-se no sinjologismo aristotérico. Partiam de uma intuição primária, uma fonte, e através da controvérsia, caminhavam até as últimas consequências do que era proposto. Qual era a finalidade e qual o desenvolvimento do raciocínio que ia chegar. Agora, o objeto de estudo passa a ser a razão. Vamos compreender melhor. Vamos lá, vamos pensar mais um pouquinho. Sinjologismo aristotérico. Conjunto de três juízos ou proposições que permite obter uma conclusão verdadeira. No método dedutivo, de duas primícias, deduz uma conclusão. Por exemplo, todos os... Seu uma frase eu coloco assim. Todos os homens são mortais. Sócrates é um homem. Logo... Sócrates é mortal. Então, eu peguei uma frase primeira. E onde conclui que todos os homens são mortais. Na segunda frase, eu afirmei que Sócrates é um homem. Então, eu, na minha dedução, a minha terceira frase, ela é minha dedução. Logo, eu concluo que Sócrates é um homem e ele é mortal. Tá? Então, assim nós vamos caminhando. No método intuitivo, parte de uma premissa particular para atingir a conclusão universal. Por exemplo, o ferro conduz eletricidade. Então, aqui eu estou falando de vários tipos de metais, mas ferro, ouro, cobre. São três metais diferentes, mas eu estou dizendo que todos os três metais conduzem eletricidade. Então, vamos pensar um pouco. Vamos distinguir o método dedutivo do indutivo através dos exemplos. Porque a primeira frase, eu estou afirmando que toda mulher é inteligente. A segunda frase, eu estou afirmando que Maria é a mulher. Então, eu junto a primeira frase com a segunda frase e afirmo. E, portanto, Maria é inteligente, né? Agora, olha só. Se eu fosse no método indutivo, quero ver a resposta de vocês. A banana é amarela. A banana é uma fruta. Logo, todas as frutas são amarelas. E aí, gente? Dedutivo ou indutivo? O que vocês me dizem? Agora é a vez de vocês identificarem. Todo metal conduz eletricidade. O mercúrio é um metal. Logo, o mercúrio conduz eletricidade. Dedutivo. Todo cão é mortal. Todo gato é mortal. Todo peixe é mortal. Logo, todo animal é mortal. Dedutivo ou indutivo, gente? Indutivo. Ok. Todo vertebrado possui vértebras. Todos os cães são vertebrados. Logo, todos os cães têm vértebras. Dedutivo ou indutivo, gente? Dedutivo. Uma próxima. O cachorro de Mariana late à noite. O cachorro do Felipe também late à noite. Logo, todos os cachorros sempre late à noite. E aí, gente? Dedutivo ou indutivo? Eu estou induzindo, né? Que logo, já que o de Mariana late de noite. O de Felipe late de noite. Então, todos os cachorros latem de noite. Uma dedução. Eu não tenho mais afirmações. Estou dizendo que o cachorro de um, o cachorro de outro, late à noite. Então, eu deduzo que todos os cachorros late. Diferentemente do metal. Estou falando que o metal conduz eletricidade. E o mercúrio é um metal. Logo, o mercúrio conduz eletricidade. Porque eu tenho certeza que o metal, o mercúrio é um metal. Já na Idade Moderna, o objeto da filosofia é outro. Como as ciências se desprendem do tronco comum da filosofia, resta a filosofia às reflexões. Sobre a teoria do ser, do conhecimento e dos valores. Discutem-se problemas relacionados ao ser, ao pensamento e à conexão entre ambos. Então, vamos aí ver a finalidade, como é que é tratada cada indivíduo. Atualmente, analisa criticamente os métodos utilizados nas ciências. Além das formas dominantes de poder e da tomada da conscientização do homem. Voltamos de novo para o caso do coronavírus. Assim, a filosofia exige análise crítica, clareza, rigor, objetividade com a ciência. E os discursos em busca do conhecimento do todo são construídos na história, segundo modelos de racionalidade que vão sendo visados, substituídos com o tempo. Então, assim, os filósofos, eles nunca dão a primeira opinião. Eles não saem distribuindo a opinião deles. Eles procuram analisar os fatos, as versões, procuram ver o lado positivo, o lado negativo, para poder formar a sua própria opinião. Então, ela permanece numa busca constante de sabedoria. Comparando a filosofia e a ciência. A filosofia designava o amor da sabedoria. E a ciência como uma forma de conhecimento posta à opinião ou senso comum, sendo então consideradas como sinônimas. Porque as duas queriam sabedoria, queriam o conhecimento das coisas. Diante de tantas explicações, é importante refletir sobre essa filosofia como mãe das ciências. Vamos lá? Por que a filosofia é a mãe das ciências? Fazendo uma retrospectiva, gente. No começo, a ciência estava ligada à filosofia. Sendo o filósofo sábio que refletia sobre todos os setores da indagação humana. Lembra dos alquimistas que eu falava para vocês? Que eram até chamados de bruxos na época porque eles faziam experimentos? No século XVI, as ciências particulares começaram a delimitar seu campo específico de pesquisa. Pouco a pouco, desde o início até os tempos atuais. Ciências como física, astronomia, química, biologia, psicologia, elas foram se especializando. Então, elas foram meio que se desgrudando da filosofia. Mas elas nasceram todas na filosofia e foram se desgrudando, foram se especializando. Elas foram mais profundo. Então, uma coisa que na filosofia era muito teórico, eles foram mais se especializando. Atualmente, a filosofia e a ciência especificam as suas intencionalidades. Filosofia com suas totalidades, examinando o conjunto, um todo. E a ciência com as suas particularidades e especialidades. Então, a ciência se dividiu em vários ramos. E esses ramos, cada um estuda uma coisa. Química, física, biologia, meteorologia. Então, elas foram se dividindo e cada uma foi estudando uma coisa. Antigamente, era tudo estudado pelos filósofos. E agora, com o tempo, elas foram se dividindo. Então, vamos lá. E a ciência? Se separou da filosofia? Vamos lá. Se liga aí. A filosofia analisa os fundamentos da ciência. As condições em que realizam as pesquisas. Investigando seus fins. Avaliando as consequências dessas técnicas utilizadas. Então, os cientistas fazem o uso da filosofia para questionar sobre o conhecimento científico. Seu alcance, sua validade, como eles vão utilizar a responsabilidade. Tá? E quanto às suas descobertas. Então, assim. Se separou da filosofia? Não. A partir do momento que você questiona, que você quer saber afundar a verdade. Você está filosofando. Então, vamos lá. Podemos dizer, então, que os cientistas, filósofos, visando investigar os pressupostos, as implicações do seu poder, não buscando respostas prontas. Falando de novo sobre o coronavírus, né? Então, de onde veio? Por que veio? Quais são as implicações desse vírus? O que ele causa nas pessoas? Como é que a gente consegue curar? Qual é a dosagem dos remédios? Quais são os tipos de remédios que nós podemos usar? Se podemos fazer uma vacina contra ele? Se o efeito dele é grande ou é pequeno? Quais são os medicamentos que eu posso usar que vão ser a favor da quebra desse vírus? Então, assim. São muitas perguntas. Muitas perguntas. Se é o mesmo dosagem que eu posso dar do remédio para criança, para adolescente, para adulto, para idosos, né? Quanto tempo pode durar para eu fazer uma vacina que previna as pessoas de pegarem esse vírus? Então, assim. São muitas as perguntas. E os cientistas vieram também para testarem todas essas perguntas para poder ter uma base técnica, né? Para poder responder isso para a sociedade. Então, assim. Vamos pensar um pouco. O filósofo caminha lado a lado com os cientistas e dos técnicos. Para que não se perca de vista a ciência que é técnica, né? No meio dessas coisas todas a gente não pode deixar, né? E para tudo isso se envolve para o bem da humanidade, né? Para o bom fluir da vivência humana, né? Então, a gente não pode esquecer que tanto os filósofos quanto os cientistas e os técnicos, né? Eles têm que caminhar juntos. Então, eu não sou cientista. Então, por que eu preciso aprender filosofia? Ah, eu sou cientista? Por que eu vou aprender essa filosofia? Vamos lá. A filosofia não busca nenhuma alteração de ordem pragmática. Porém, é necessária, pois através da reflexão, que é permitida a percepção da análise e das outras coisas, né? Então, através da reflexão, através do pensamento, através do conhecimento, você consegue definir se uma coisa é certa, se uma coisa é errada. Então, a partir do momento que você para para pensar, você já está filosofando, né? Então, preste atenção nisso. A partir do momento que você para para pensar, você já está filosofando. A partir do momento que você para e questiona, pergunta, você já está filosofando, né? E muitos vão além disso. Então, eles param não só para o seu cotidiano, pensar sobre o seu cotidiano, mas eles começam a pensar sobre coisas que vão fazer bem para a humanidade. Eu quero resposta, porque essas respostas vão ajudar a humanidade. Então, vamos lá, gente. Onde é que eu posso usar a filosofia? Pensando em resultados e respostas, não se pode negar o quanto são importantes as pesquisas científicas para a cura da AIDS, coronavírus. Leituras, para se fazer uma boa redação e assim obter boa nota para entrar em uma boa universidade. Isso é ciência. Então, a partir do momento que você estuda, que você adquire conhecimento, né? Para poder almejar uma nota boa em uma universidade, a filosofia está entrando aí e a ciência também. Então, a utilidade da filosofia pode não estar tão visível, mas é a filosofia que dá o distanciamento para a avaliação dos fundamentos, dos atos e dos fins a que eles se destinam. Reúne o pensamento fragmentado da ciência e o reconstrói. Como assim, professora? Não entendi nada. Vamos avaliar uma filosofia que dá o distanciamento da avaliação dos fundamentos, dos atos e dos fins a que eles se destinam. Então, vamos lá. Vamos para a nossa casa de novo. Então, nós estamos estudando, nós estamos estudando a distância, né? E qual é o fundamento, nós estamos distante, né? E qual é o fundamento que se destina a isso? Então, eu estou do lado de cá, usando o meio da internet, né? O meio da tecnologia, para poder reunir fatos que se destinam a vocês, para reconstruir na mente de vocês o conhecimento sobre filosofia. Ok? Então, viver sem filosofar é o que se chama de ter olhos fechados sem nunca ter tentado abrir. René de descarte. Então, assim, que nós possamos filosofar sempre, né? Abrir os nossos olhos para o conhecimento. Então, que vocês possam procurar, a partir do momento agora que vocês estão em casa, que vocês possam procurar fatos, livros, revistas, televisão, cinema, né? E vocês poderem aplicar esses conhecimentos na vida de vocês, tá? Nada de olhos fechados. Filosofia, a gente fica atento, pensando, analisando, recebendo, né? E ao mesmo tempo que a gente recebe as informações, a gente vai se achar, opa, essa daqui não serve, essa daqui não tem fundamento, essa daqui não tem fundamento, né? Porque quando a gente começa a analisar, a gente vê, por exemplo, um exemplo que eu vou dar. Eu vejo uma reportagem num certo canal, eu vejo essa mesma reportagem num outro canal, eu vejo essa mesma reportagem num outro canal. Cada um canal vai noticiar de uma maneira diferente a mesma reportagem. E eu vou tentar filtrar o que é certo, o que realmente é a verdade, todos esses canais, né? Que vai ter um canal que não vai falar tanta verdade assim, tem outro canal que vai comer um pouquinho, tem outro canal que vai me dar uma resposta um pouquinho melhor. Então, eu vou juntar os fatos e se eu conseguir a matéria original da reportagem, melhor ainda. Porque o filósofo é esse, é aquele que vai investigar, aquele que vai questionar, aquele que vai conhecer, ok? E daí ele tira suas próprias conclusões não baseadas no que as outras pessoas falam, tá bom? Então, a nossa aula termina aqui. Beijo pra vocês, até a próxima aula. Mas para filosofar, é preciso ser intelectual? Será? Então, pode-se dizer que não, gente, tá? Na realidade, para filosofar, inicialmente, precisa-se ter coragem de enfrentar, questionar, refletir, né? Sobre conhecimentos prontos e acabados. As formas do poder, né? Aceitar e depois aceitar as mudanças. Então, assim, para você filosofar, você tem que estar aberto para perguntar, para pensar, né? Ir ao fundo nos conhecimentos, né? Nada de coisas que as pessoas perguntam e te dão, olha, é isso. Então, o filósofo mesmo, ele quer conhecer os fatos, né? Olha, essa bala aqui é de coco. Quem me garante que essa bala aqui é de coco? Eu vou pegar a bala e falar, hum, ela tem gosto de coco. Vou abrir a embalagem e falar, é produzido com coco. Vou lá na empresa que produziu a bala, entro no site dela, olha, dá um trabalho. O filósofo é assim. Vou lá no site e ela vai me dizer que os ingredientes que ela usa é coco. Então, lembra do modo dedutivo, modo indutivo? Não, realmente é bala de coco. E aí, eu vou aceitar, olha, não, agora eu aceito que a bala é de coco, tá? Então, se não existisse a filosofia, e aí, gente? Não existiriam questionamentos, debates, nem novas produções. Não se buscariam mais a formulação de resposta a partir de posicionamentos de ideias diferentes, levando a sociedade a responder seus questionamentos sempre da mesma forma, a partir das respostas já prontas. Se eu falasse para vocês que o céu é azul, vocês iam acreditar que o céu é azul, era pronto e acabou. Vocês não iam perguntar, mas por que o céu é azul? Aí eu deixo para a professora de biologia e de ciências responder para você, o porquê que o céu é azul. Porque ele reflete imagens, o brilho do mar, no sol, reflete essas coisas todas. Então, perguntam aí para a professora de biologia para vocês, tá bom? Então, a filosofia possui a sua importância baseada, tá bom? Na busca de novas respostas, novo conhecimento, novo modo de pensar, na realidade do mundo em que vivemos. Então, é chegar a hora da criação. A partir desta imagem, cria um psicologismo dedutivo e indutivo. Olha a imagem, o garoto, a professora e ela está com algumas coisas na mão, tá bom? Então, vocês vejam aí e depois na próxima aula me dá a resposta. Aí estão as referências para vocês quiserem buscar de tudo que foi falado aqui, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.